Na minha cidade do interior Pra quem mora lá, o céu é lá Perno da manhã, na boca do sol Toda a vida e a estação Com medo dos pais ou com escuridão Toda a minha vida eu vi passar No brilho dos brilhos de um bem E ninguém parte toda manhã Engolindo tudo isso que a gente tem E a preguiça não deixou fechar Na minha cidade do interior Perno da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Na minha cidade do interior Perno da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Na minha cidade do interior Perno da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Na minha cidade do interior Perno da manhã, na boca do sol Pra quem mora lá, o céu é lá Perno da manhã, 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 o céu é lá Obrigado.